Olá, turma! Tudo bem? Eu sou o Luva, que entrada ridícula. Bem-vindo de volta a Undertale. Esse lelelele, esse jogo lindo, maravilhoso e belo. Sentiu o cheiro? Surpresa. É uma torta de caramelo e canela. Eu pensei que devíamos celebrar a sua chegada. Eu quero que você se sinta bem vivendo aqui. Então deixarei a torta de lesmas para outra noite. Aqui, eu tenho outra surpresa pra você. Uma torta de grama, uma torta de barata, A surpresa é o quarto, turma. Já jogou essa parte. Tá, só pra fazer ela. Passou a mão na minha cabeça, fofa. Ah, o que eu mando? Hum, sinta-se em casa. Esse aqui é o nosso quarto, confere? Confere. Confere, turma! Ok. Muito, muito obrigado por todos os comentários que vocês deixaram no vídeo. É... Mas eu não li nenhum. Porque os meus amigos falaram pra eu não ler, porque tava cheio de spoilers. Então... Eu não li nada. É o diário da Toriel. Ler a passagem circulada? Hum, tentador, turma. Não se deve ler diário dos outros, ok? Mas vamos ler. Você leu a passagem. Por que o esqueleto queria um amigo? Porque ele estava só... Ossinho. O restante da página está repleto de piadas do mesmo calibre. Esse é o melhor diário... Do mundo! Quero usar muito essa piada, turma. Meu Deus do céu. Definitivamente maior que uma cama de casal. Claro, né? Ela é uma vaca grande. É uma enciclopédia de plantas subterrâneas. Você abre no meio. Tifa. Tipa. Um grupo de plantas do pântano com flores e vagens marrons e cilíndricas. Conhecidas mais popularmente como salsijas d'água. Ok. Você espia dentro. Escandaloso. É a gaveta de meias da Toriel. Por que que isso seria escandaloso? Ah, o cacto. De fato, a mais tsundere das plantas. Tão confuso, turma. Dentro da gaveta estão sementes de flores e alguns gizes quebrados. Gizes. Quarto em reforma. É você. Eu gosto de jogos que a gente pode ver o espelho. Oh, é uma salsicha d'água. Ah, esse daqui é a planta. É, turma, nos comentários. Meus amigos falaram que, tipo, além de spoilers tinham, tipo, muitas dicas. De como jogar o jogo. Então... Eu falei com o Selbit. É, na verdade, ele que veio falar, tipo, ah, não ler os comentários e tal. Porque tá cheio de spoiler e... Eu acho que todo mundo que joga Undertale tem que jogar como eles acham. Como a pessoa acha que deve jogar. Sem, tipo, influências externas. É, aparentemente o criador do jogo falou isso. Então, muito obrigado, turma. Mas, eu não vou ler os comentários. Eu vou desativar os comentários. Pra quem ainda não assistiu uma série desse jogo, não ter os spoilers e não ver os comentários. Eu agradeço os likes. Eu agradeço as intenções que vocês tiveram de me ajudar. Mas, eu prefiro jogar sem dicas e sem saber o que eu deveria ou não fazer. Tipo, eu acho que a graça de jogar é essa. Enfim, vamos continuar. Dentro, há um velho calendário do começo de 2000 e alguma coisa. Eu ainda não decifrei esse X. Ai, que linda, turma! O que tava queimando era a lareira. Ok. Olá, querida. A torta ainda não esfriou. Talvez você queira tirar uma soneca. Sim. Por que não? Ah, ok. Eu tenho que ir lá dormir agora. Ok. Vamos pro meu quartinho. Bons sonhos, turma. Opa! Eis a torta. Você obteve uma fatia de torta de caramelo e canela. É de madrugada? Porque tava tudo escuro. Ou talvez a luz tava apagada, não sei. Vamos ver se a Toriel tá lá na lareira ainda. Está, amiga! Já de pé, pelo que vejo, eu quero que você saiba o quanto estou feliz de ter alguém aqui. Há tantos livros velhos que eu quero compartilhar. Eu quero lhe mostrar meu local favorito para caçar insetos. Eu também preparei um currículo para a sua educação. Isso pode ser uma surpresa pra você. Mas eu sempre quis ser professora. Oh. Na verdade, talvez isto não seja tão surpreendente assim. Contudo, eu estou feliz de ter você vivendo aqui. Ah, você queria alguma coisa? O que era? Quando irei pra casa ou nada? Quando irei pra casa? Perdão? Esta é a sua casa agora. Você gostaria de ouvir sobre este livro que estou lendo? É chamado 72 Usos para Caracóis e Lesmas. Que tal? Hum. Como sair das ruínas ou... Ou claro. Não sei, turma. Vamos ouvir o livro. Esse aqui é um divertido fato sobre as lesmas. Nossa, mal posso esperar. Você sabia que as lesmas são péssimas em amarrar os sapatos? Sim. Eu não sei nem reagir a essa piada. Bem. Me cutuca se precisar de mais alguma coisa. Será que a gente consegue perguntar? Como sair das ruínas? Eu tenho que fazer algo. Fique aqui. Acho que ela ficou chateada, turma. Hum. Talvez essa realmente seja a nossa casa para sempre. Forever. O fogo não está queimando. Apenas agradavelmente quente. Poderia até colocar a mão. As pontas das ferramentas foram lixadas para torná-las mais seguras. Nossa. Ela pensou em tudo, né, turma? A cozinha. Por alguma razão, há uma barra de chocolate de marca na geladeira. Há um pouco de pelo branco cobrindo o ralo. Da até... Meu Deus do céu. Dentro da estante estão cortadores de biscoito para monstros de gengibre. O tamanho da torta te intimida demais para comê-la. O fogão está impecável. Toriel deve usar magia de fogo ao invés dele. A gente ainda não desceu as escadas, né? Descobriremos o que há lá embaixo, ok? Oh oh. Mudou a... Oi? Deseja saber como retornar para casa, não é? Em frente está o fim das ruínas. Uma saída de mão única para o resto do subsolo. Eu irei destruí-la. Ninguém jamais poderá sair novamente. Agora seja uma boa criança e suba. Uuuuh, tá ficando tenso, turma. Eu não vou ser uma boa criança, eu vou seguir ela. Todo humano que cai aqui, acaba com o mesmo destino. Eu vi isso se repetir de novo e de novo. Eles chegam, eles partem, eles morrem. Criança ingênua. Se você deixar as ruínas, eles e Asgore matarão você. Eu estou apenas te protegendo, entende? Vá para o seu quarto. Ainda não. Ainda não, Toriel. Não tente me impedir. Este é o seu último aviso. Eu sou teimoso, turma. Eu sou extremamente teimoso e curioso demais. Toriel, não! Você quer sair tanto assim? Você é exatamente como os outros. Só uma solução para isso. Prove a si mesma. Prove para mim que é forte o suficiente para sobreviver. Uou! Uou, 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 uou! Eu não quero lutar com ela! Conversar. Você não conseguiu pensar em nenhum assunto para conversar. Caramba. Ai, 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 ai. Nossa, eu desviei que nem um ninja daquele... Uh, uh, uh. Ok. Toriel, olha fixamente para você. Piedade. Poupar. Ah, ela não quis saber da minha poupação, turma. É muito difícil desviar dos negócios. Toriel, prepara um ataque mágico. Agir, Toriel. Checar. Toriel, ataque 80, defesa 80. Sabe o melhor para você. Caramba, Toriel! Para de me bater. Nós dividimos torta. Eu não quero lutar, turma. Eu vou tentar atacar. Eu realmente não quero lutar. Se eu fugir... Apanhei demais nessa. Eu vou fugir. Isso mesmo. Vai para cima. Caramba! Eu não quero lutar com... Talvez eu devesse lutar. Ok, eu voltei aqui para lutar, turma. É... Eu estou muito confuso. Eu realmente não sei o que fazer. Mas, ok. Vamos tentar. Uou! Aquilo doeu! Torta! Me recuperei todo, ok. Maximizou-se. Uh, no meio! Eu não quero brigar com ela, turma. Ela me fez torta. Eu não brigo com pessoas que me fazem comida. É tipo uma das minhas regras de vida. Vamos lá, mais uma vez. No meio. 27. Só talvez a gente tenha uma chance. Meu Deus do céu! Não, ainda não. Vou lutar mais uma vez. Vou atacar mais uma vez. Depois eu me curo. Nossa, eu não cheguei nem na metade ainda. Ah! Não vale! Não vale! Que droga! Prepari 12 HP só. Ah, eu achei que ia dar para fugir. Caralho, turma. É muito foda. Nunca que eu vou conseguir ganhar dela. Não adianta. Você equipou a faca de brinquedo. O que que isso vai ajudar? Morri! Turma está agindo com indiferença. Uou! Eu devia ter equipado a faquinha antes. Deu mais ataque. Fodeu. Ela está tentando me atacar? Não parece. Vai ser mais rápido. 60. Mano do céu. Ela não está me atacando, turma. Nossa, eu sinto que estou fazendo alguma coisa muito errada. Você é mais forte do que eu pensava, me escute, pequena. Se você for além desta porta Continue andando Até o mais longe que puder Finalmente você alcançará uma saída Asgore Não deixe Asgore roubar sua alma O plano dele não pode ter sucesso Seja boa Minha pequena Não Que que foi que eu fiz turma Ai mano do céu Eu não sei turma O que que é Asgore O que que Puta que pariu Caramba Sério Turiel foi a única coisa boa que aconteceu Ah não Espero que você goste da sua escolha Afinal não é como se você pudesse voltar e mudar o destino Neste mundo é matar ou morrer Aquela velha bruxa pensou que poderia quebrar As regras Ela tentou tanto salvar vocês humanos Mas no final das contas Ela não pode salvar nem a si mesma Mas que idiota Eu odeio essa flor turma Odeio essa flor Acabou ou começou Eu sei que o jogo é mais longo que isso Caramba Há uma câmera escondida nos arbustos Sinto que agora que o jogo começou Meu Deus do céu Que lugar bizarro É um galho bem robusto É muito pesado Pesado para levantar Ou 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 Ele foi esmagado Como se fosse nada Quem foi que fez isso Eu não gosto de joguinhos viu Não Isso aqui não é um jogo Isso aqui é coisa séria Ou Não sei o que que era aquilo Não sei se é o Asgore 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 parece um nome de um Demônio Feio Sai brother Anda filha Anda filha Humano Você não sabe Cumprimentar Um novo amigo Vire-se E aperte a minha mão Ou Ele peidou A velha pegadinha da almofada de pum na mão É sempre engraçada Enfim Você é um humano certo? Isso é hilário Eu sou o Sans Sans o esqueleto Na verdade Devia estar procurando humanos agora Mas sabe Eu to pouco me importando para capturar alguém Já meu irmão Papyrus Ele é um caça humanos fanático Ei Na verdade Eu acho que é ele logo ali Tenho uma ideia Passa por essa coisa tipo um portão Sim pode passar Meu mano fez as barras Largas demais Largas demais Ok Rápido Atrás daquele abajur De forma muito conveniente Ok E aí mano Você sabe como vai Aí irmão Já faz oito dias E você ainda não Recalibrou Seus quebra cabeças Você só fica passeando fora do seu posto O que raios você ta fazendo? Olhando esse abajur É bem legal Você quer ver? Não Eu não tenho tempo pra isso E se um humano passar por aqui? Eu quero estar pronto Eu serei aquele Eu tenho que ser aquele Aquele que vai capturar um humano Então Eu o grande papyrus Papyrus Conseguirei tudo que tanto desejo Respeito Reconhecimento Eu finalmente Poderia entrar Na guarda real Pessoas pedirão Para serem minhas Amigas Eu me banharei Em uma chuva de beijos Toda manhã Ok Talvez aquele abajur te ajude Sangs Você não está ajudando Seu preguiçoso Tudo que você faz É sentar e mos... E que? Você fica mais E mais preguiçoso a cada dia Ei pega leve Já trabalhei um monte hoje E foi bem osso Excelente piada Dá uma folga pro seu irmão Deus do céu Hahahaha Muito bom Sangs Qual é? Tu tá sorrindo Eu estou e eu odeio isso Hahahaha Porque alguém Tão grandioso como eu Tem que fazer tanto Apenas Para ter reconhecimento Parece que você está realmente se esforçando Até os ossos Puta que pariu Sangs é a melhor pessoa Eu irei checar Meus quebra-cabeças Quanto ao seu trabalho Seja um pouco mais Osso duro Manda bem mano Hahahaha Meu Deus do céu Hê Hahahaha Muito bom turma Ok pode sair agora Melhor pessoa Você devia ir Ele pode voltar E se ele voltar Tu vai ter que aguentar mais Das minhas piadas hilárias Não seria problema nenhum Apenas um abajur de formato muito conveniente Nossa Tô amando esse jogo cada vez mais É algum tipo de pedágio ou estação de vigia Mas há garrafas de ketchup, mostarda e maionese lá dentro Nossa isso me deu fome Ei na verdade Odei te incomodar Mas pode me fazer um favor? Eu tava pensando Meu irmão tá meio pra baixo esses dias Ele nunca viu um humano antes E te ver pode fazer o dia dele Não esquenta Ele não é perigoso Mesmo que tente ser Valeu mesmo Vou indo em frente Ok Vamos continuar turma Opa! Salvar A conveniência daquele abajur ainda te enche de determinação Salvar Isso é uma caixa Você pode colocar ou tirar um item A mesma caixa aparecerá depois Então não se preocupe em voltar Atenciosamente Um amante de caixas Hã Eu não tenho... Eu não tenho nada pra salvar Ah eu tenho coisa na... Tem uma coisa na caixa aqui Eu peguei a luva forte Porque eu não tenho nada pra guardar Usar Você equipou a luva forte Estamos mais fortes turma A gente pode ir reto Ou Snow Drake tremula a frente Que porra é essa turma? Tem que ter piedade Poupar Sorvete... Sorvete favorito Geladinho Eu te poupei brother Por que que tu tá me atacando? Eu tô seguindo o conselho da Toriel Tô sendo bom Cheira como um travesseiro molhado Vou fazer uma piada Você faz um trocadilho de gelo ruim Isso era pra ter graça Era! Eu aprendi com o Sans, ok? Snow Drake está avaliando a plateia Vamos rir turma Você ri do trocadilho de Snow Drake Vê? Risadas Papai estava errado Papai estava errado Por que? Ele falou que tu era sem graça? Snow Drake está satisfeito Com sua piada mais fresquinha Vamos checar Snow Drake Ataque 12 defesa 7 Esse jovem comediante Luta para manter uma audiência Amo batatas frutas Puta que pariu Que bosta Vamos poupá-lo turma Você venceu Você ganhou 0 experiência e 12 ouro Sem problema Vamos para a direita Turma primeiro, ok? Oh-oh Eu vou me mostrar para ele Então Como eu estava dizendo sobre Um... Deu de dançar aí Sans Ai meu Deus Aquilo é... Um humano Ah... Na verdade Eu acho que aquilo é uma pedra Ei, o que é aquilo na frente da pedra? Isso que chato Ai meu Deus Aquilo aquilo é humano Sim Ai meu Deus Sans eu finalmente consegui Um Dini Vai Eu vou Eu serei tão Popular Vai ganhar muito seguidor depois dessa Humano Você não vai passar desta área Eu O grande papiros Irei deter você Eu então te capturarei E você será entregue Para a capital Então Então Eu não tenho certeza do que vem depois De qualquer modo Continue Se tiver coragem Ok Isso correu bem Não esquenta pivete Vou ficar de órbita Aberta por você Ok Vamos lá por cima turma Porque eu sinto que Ali embaixo É uma progressão maior E tem uma vara de pescar aqui Fixada no chão Puxaram a linha? Sim, por que não? Tudo que está preso ao fim da linha É uma foto de um monstro esquisito Me liga Aqui tá meu número Você decide não ligar Por que? Podia ser um monstro legal Monstros esquisitos também são gente Viu turma? Ok, vamos continuar aqui embaixo mesmo Tididi 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 Eba Ice Cap desfila à vista Hã Elogiar porque ele tá des... desfilando Você informa ao Ice Cap Que ele tem um lindo chapéu Quem não sabe disso? Nossa! Olha o tipo de ataque dele Que susto Ice Cap também Quer um chapéu para o nariz dele Vamos checá-lo Se pergunta porque seu nome Traduzido significa boné Onde está o seu chapéu? Eu não tenho Me dá o teu Está nevando caspa Elogiar não adiantou Se a gente ignorar ele Você consegue desviar o olhar do chapéu de Ice Cap Ele parece aborrecido O que? O que você está fazendo? Uou Vou precisar de muito mais que isso, Ice Cap Ice Cap está checando secretamente Se você está olhando para o seu chapéu Você informa ao Ice Cap que ele tem um lindo chapéu Talvez a gente devesse roubar O chapéu dele Você tentou roubar o chapéu de Ice Cap Mas ele não está fraco o suficiente Socorro, polícia da moda Polícia da moda Vamos bater nele, turma 12, só isso? Neve, não Mais uma vez Eu acho que mais um ataque ele vai estar fraco o suficiente 25 Matei, não Só queria roubar o chapéu dele, eu não queria matar ele Acontece né turma Há uma narração nesta caixa de papelão Você observa a bem montada estação de vigia Quem poderia ter construído isso? Você se pergunta Eu aposto que foi aquele guarda real muito famoso Nota Ainda não é um guarda real muito famoso Melhores esqueletos da vida Absolutamente nenhum movimento Nenhum movimento? Wow Alguma coisa se mexeu? Foi apenas minha imaginação? Só posso ver coisas que mexem Se algo estava se mexendo, por exemplo Um humano Vou me garantir que nunca se mexa de novo Puta que pariu Dogo bloqueia o caminho Ah Eu vou tentar acariciar Dogo está muito suspeito dos seus movimentos Ah caramba Não movam o músculo Oh Oh Turma, isso não é justo Dogo está confirmando o objeto em movimento Vamos checar turma Excita-se fácil por movimentos Hobbies incluem esquilos Se mexeu Ele não se mexeu E se eu não me mexer? Yes É só não me mexer Dogo parece não conseguir encontrar nada Acariciar? Você acaricia Dogo Que? Fui acariciado? Tudo bem Não se mexe, não se mexe, não se mexe Yes Dogo foi acariciado Poupar Você venceu Yes turma Yes Algo me acariciou Algo que não está se mexendo Eu preciso de alguns biscoitinhos Depois disso Yes turma Conseguimos Ah não, não chama ele de novo Olá, tem alguém aí? Não, não Ok Ah, os biscoitinhos Alguém andou fumando biscoitinhos caninos Fumando Não faço mais perguntas Sons, meu querido Ei, uma coisa importante para se lembrar Meu irmão tem um ataque muito especial Se você ver um ataque azul Não se mexa E ele não vai te ferir Aqui vai um jeito fácil De não esquecer Imagina uma placa party Quando você vê uma placa party Você para Não? Placas party são vermelhas Então imagina uma azul ao invés disso Simples, certo? Numa luta Pense em placas de party azuis Muito obrigado Sons Oh, turma Eu quero ler o que está escrito naquela placa Norte Gelo Sul Gelo Oeste Gelo Leste Cidade de nevada E gelo Muito obrigado pela informação Vamos seguir para cima, turma Dessa vez Tem um boneco de neve horrível aqui Pelo amor de Deus Olá Eu sou um boneco de neve Eu quero ver o mundo Mas não posso me mexer Se puder ser bondoso Viajante, por favor Pegue um pedaço de mim E o leve para muito longe Sim Obrigado Boa sorte Você obteve Um pedaço de boneco de neve Ok, turma Yes Vamos ser bonzinhos Com bonecos de neve, ok? Você é tão preguiçoso Você estava tirando uma soneca A noite toda Eu acho que o nome disso é Dormir Desculpas esfarrapadas Olá Oh ho O humano chega Afim de detê-lo Meu irmão e eu Criamos alguns quebra-cabeças Acredito Que você achará Este um tanto chocante Como pode ver Este é o invisível Labirinto elétrico Quando você tocar as paredes Deste labirinto Este orbe Irá lhe administrar Um potente choque Parece divertido? Porque A quantidade De diversão Que você provavelmente Terá É na verdade Bem pequeno Eu acho Ok Você pode ir em frente Agora Sans O que você fez? Eu acho que o humano Tem que segurar o orbe Oh Certo Por que eu não falo? Ah, ok Salva aí, turma Ok Segura isso, por favor Eu acho que eu consigo, turma Certo Tente agora Nossa Nossa mano Eu achei que o caminho ia sumir Incrível Seu caracol escorregadio Você o resolveu tão facilmente Muito facilmente No entanto O próximo quebra-cabeça Não será fácil Ele foi feito pelo meu irmão Sans Você certamente será confundido Mano do céu Sans Ei, obrigado Meu irmão parece estar se divertindo Falando nisso Tu reparou nessa roupa estranha que ele usa? Fizemos ela algumas semanas atrás Para uma festa fantasia Ele não vestiu outra coisa desde então Fica chamando ela de seu corpo de batalha Mano Meu maninho não é maneiro? Que fofos, turma Sério Meu Deus Que caro fabuloso Oi Eu não entendo por que eles não estão vendendo É o clima perfeito para algo gelado Oh Um cliente Oi Gostaria de Gentilvete Gentilvete? Que porra é essa? É a delícia gelada Que aquece seu coração Agora só 15 ouros Vamos comprar um Tem um super hiper dia Você obteve Gentilvete Muito obrigado Gentilvete O que que esse negócio faz? Gentilvete, cura 15 HP Ao invés de piada A embalagem diz algo gentil Oh Ok Saquei Muito obrigado Que que é isso? Wow Onde que eu deveria colocar isso aqui? Ah, ele não sai do Do espaço ali Eu estive pensando Em vender guloseimas também Quer neve frita? É apenas 5 ouros Vamos comprar uma, ok? Quis dizer 50 ouros Ah, não Tu tá certo Isso ainda é muito barato Nossa Falando sério Claro que não O que temos aqui, turma? Eu não sei Ahá Achamos um buraco Vem bola Vem bola Vem bola Vem bola Não Vai bola Vai bola Eu joguei golfe Tá certo Azul Pulando e girando Seu estilo original Te fez passar por essa Você recebe Dois O Segundo Ok Parece uma bola de neve Na verdade É um decaedro de neve Não faço ideia do que seja um decaedro Mas tudo bem Não estou aqui para fazer perguntas, turma Ô mano Espero que esteja pronto para Santis Onde está o quebra-cabeça? Tá bem ali No chão Confia em mim Não tem como ele passar dessa Veremos, turma Caça palavras dos monstrinhos E aí crianças Podem me ajudar a resolver isso? Ok Aqui estão as palavras Beleza Frio, molhar, monstro, morno, calor Metal, sereia, esqueleto, monstro, cigarro, bom Giaz É exatamente isso daqui Como que eu resolvo? Sans Isso não fez nada Ops Sabia que deveria ter usado cruzadas De hoje Palavras cruzadas? Não acredito que disse isso Na minha opinião O jogo da memória é facilmente o mais difícil O que? Sério, mano Aquelas cartinhas bagunçadas facinhas Aquilo é para esqueletinhos Inacreditável Humano Resolva essa disputa O que é mais difícil? Memória ou cruzadas? Nenhum é difícil Mas eu acho que cruzadas é mais difícil Vocês dois são estranhos Palavras cruzadas são tão fáceis É a mesma solução toda vez Eu apenas preencho as caixinhas com a letra Z Porque toda vez que eu olho para uma cruzada Tudo que eu consigo fazer é roncar Eu tô rindo de verdade Papiros Encontra dificuldade em lugares interessantes Ontem ele ficou travado tentando resolver o horóscopo Não tente Não tente Vamos salvar, turma Saber que o rato pode um dia encontrar uma maneira de aquecer o espaguete Isso te enche de determinação Salvar Muito obrigado por assistir o vídeo, turma Muito obrigado Esse foi o segundo episódio de Undertale O link para a playlist completa com todos os episódios Está aqui na descrição do vídeo E mais uma vez Muito obrigado por assistir Se vocês curtiram Não esqueçam do joinha E de se inscrever Para fazer parte da turma E como sempre Um beijo para quem quiser Alô Alô Tchau 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 Tchau